Desista do amor, nunca desista daquilo que te faz feliz Quando disserem algo pra você, segue em frente Só isso Assim Antes de desistir do amor Porque existem canções que são eternas, é amor Mesmo que você não caia na minha notada Mesmo que você foi reis da outra cara Na tira de um pato, um pato enferrado Por nós, assim, sem graça Mesmo que vocês não esqueçam de gostar Mesmo que vocês não esqueçam de se amar E levante cem vezes, um olho pro rosto E aí, o olho pra eles é pedaço Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Vem, subvinte, vem, arranço A ver se assustar com os seus cabelos brancos O dia vai treinar com a cadeira de balão E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Estou na��로 clamor Como eu ver, está viúva sozinha E não vou me importar Vou ligar e te chamar para sair Pra morar no sofá Nem que seja junto a essa mina Tô na venta viúva sozinha, não vou me importar Vou ligar e te chamar pra sair, pra morar no sofá Nem que seja a lei dessa mina, eu vou estar Te enganando Pelo menos o sol que me liga, existe nunca mais que me fascina Pelo menos o sol que me liga, existe nunca mais que me fascina Se você sorrir pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte Pelo menos o sol que me perdeu, agora sorriu Tem noite que não aluga fogo, e amanhã vai ter de novo Pelo menos o sol que me perdeu, agora sorriu Quando você acordar e se perguntar Pelo menos o sol que me perdeu, agora sorriu A gente só saiu pra jantar e foi ficando Porque a gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente só saiu pra jantar e foi ficando Pra jantar e foi ficando A gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente só saiu pra jantar e foi ficando Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse nem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem na hora do almoço pra jantar e foi ficando Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Aí eu disse Que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Vida! Vida! Te vivo! Vida! Te vivo! E você Será? Heteróica Não corre Não corre é Eu acho que eu quero cantar as primeiras músicas que eu gravei O queöt Eu vinha pra Goiás E era uma concretização É uma conquista Aliás, eu acho que Agora vai dar aquela sensação de saudade No coração da gente Estamos preparando essa galera de Goiânia Mas ainda lembra As primeiras músicas que eu ouvi Mas tem fundo Já dá uma palma da mão assim Porque são 12 anos que a gente Vem escrevendo uma história incrível Obrigado por tudo que vocês fazem Obrigado pelo prazer Eu quero mais feliz do meu E assim, começando no ano de 2012 Oh, capricho Quando me sinto só E faço mais presente Eu fecho os meus olhos E tenho mais gente Em questão de segundos Vamos pra outro mundo Outra constelação Ao ver você chegando A palma do Renato Joga na palma da mão e vai A gente não precisa Tá colado pra dar jogo Nosso carro se envolvendo No lugar do céu Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você vai de novo Tudo, tudo Eu preciso te olhar pra te ter em meu mundo Eu que vivo Eu que vivo Goiânia que vai Eu que vivo A diferença é Galeno e vai lembrar não Tendendo A gente não lembra Tô te falando Tendendo Essa hora que a gente não fizemos Vamos lá lembrar Tão te falando Quer ver? Se nós reajos Não, não vai perder, meu caminho é você E ninguém do mundo vai fazer, eu me vi, eu vou assim Sinais viram, o mundo vai ter, eu vou assim Um caralho, uma ilha, uma noite tão vazia Eu vejo em você, eu vou até não aparecer Fala a minha esquerda, amanheceu, ele levanta a barra Então depois vai todo mundo pra praia aqui Vamos ver na água, todo mundo junto Quem quiser ir embora antes Ah, quem pode vai ser, quem pode ir embora antes Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal Eu quero sofrer Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Depois que eu conheci o Renan Eu sempre quero amor de lindas Olha, depois que eu conheci vocês Eu fui muito mais feliz E aí consigo não lembrar da primeira de todas A razão da gente tá aqui nesse palco Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim Eu não quero a cabeça em mim Se for sonho Não é forte Eu pedi do fogo Oi, foi só quem sonha Não é forte Não é forte Todo mundo na palma Dá pra grands Tithe Quem gostou, joga a mão e grita aí Ah não, pera aí, né, grande outra Tem uma que fala assim Não pode faltar de jeito nenhum, rapaz Essa bomba é o seguinte Filma isso, filma isso Apaga tudo as luzes, deixa tudo escuro Liga o flash no seu celular A sua bateria, o que você tiver aí que acende Joga lá pro alto assim De um lado pro outro, assim De outro lado, transforma a Goiânese no imenso céu estrelado E filma, porque isso vai ser inesquecível Vem! Eu não sei de onde vem Essa força que me leva a noite Eu também, o que mais vem, o que mais morrer O que gostou, eu duvidei Eu tive medo, eu tive medo Não sei de onde vem, o que mais morrer É a hora Eu tô com tudo o que eu fiz Eu tô apaixonado, eu tô comprando o nome Não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é verdade Se eu tiver errado, me dá-lhe um olho O que é isso? Eu tô apaixonado, eu tô comprando o todo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é verdade Se eu tiver errado, me dá-lhe um olho Eu só quero você Acende tudo, acende tudo agora Eu tive uma ideia Filma, não para de filmar Não para não, não para não Eu tenho certeza absoluta Que essa noite A gente tá entrando pra história do carnaval De Goiânese Prepara com a mãozinha no céu Porque é pra ter esse momento inesquecível No três Sem exceção de ninguém Todo mundo vai tirar a pé do chão Tá preparado? Jogou? Pode ir Ou seja o sinal No três Sai do chão Vem Um, dois, três Vai Um, dois, três Que coisa linda que foi isso, rapaz Meu Deus do céu Olha, eu tive uma ideia Pera aí Eu tô cheio de ideia Vem pra cá Fernandinho Vem pra cá Luan Você sabe que Alguns dias atrás Alguém chegou comigo Falou assim Mas será que Os artistas Sertanejos Tá em show no carnaval? Pô, falou Eu falei Pai do céu Sertanejo Tem tudo a ver Com o carnaval Eu falei E não